Já aconteceu muitas vezes de você pegar alguma sensibilidade e configuração e ela durar somente um dia? Ou dela não ficar perfeita para o seu celular? No meu vídeo de hoje eu resolvo esse problema para você passando a sensibilidade mobile que funciona para todas as armas dentro do Free Fire e ela funciona exclusivamente para todas as marcas de celular. Você não precisa se preocupar pois essa sensibilidade irá funcionar perfeitamente para o seu celular. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, que é mostrado seu drag. Trago para você no meu vídeo de hoje uma sensibilidade que funciona para celulares que usam DPI, celulares que não utilizam DPI, celular grande, celular pequeno, celular que trava, celular que não trava. Independente, essa sensibilidade funciona para todos os celulares. Então já deixa o likezão no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você estar me dando aquela moral. E se você for inscrito brabo e inscrito fiel, verifique-se o sininho logo aqui embaixo que está ativado e marcado na opção todos. Porque assim, o YouTube irá te notificar e você sempre receberá notificações dos meus vídeos. Logo no começo do meu vídeo de hoje eu quero estar mandando sua visão especial para alguns inscritos e para alguns parceiros muito bravos do canal. Um salve para o Andrei Costa, salve para a Marcia Nunes e um salve para a Luisa Davi da Silva que comentaram muito no meu último vídeo. E se você é meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, querer ganhar uma sua visão especial do Drag no vídeo de amanhã, é só você comentar a hashtag Go20k ou a hashtag MelhorSensibilidade, que as pessoas que mais estarem comentando eu mandarem sua visão especial no meu próximo vídeo. E quero falar para você meu príncipe, que se você quiser ganhar diamantes fáceis e rápidos dentro do Free Fire é muito simples. Basta você ver um vídeo meu. Ué Drag, mas como assim? Em todos os meus vídeos eu faço e trago um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel. E o sorteio de Felizar que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi o meu parceiro Yoro, que comentou muito e o comentário dele acabou sendo o escolhido e o sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E Drag, como eu faço para estar participando desse seu sorteio de diamantes diariamente? É muito simples e muito tranquilo meu rei. Basta você deixar um likezão no vídeo, inscrever-se no meu canal caso você ainda não seja um inscrito e deixar um comentário com a hashtag MelhorSensibilidade e o seu ID logo ao lado. Comente a quantidade de vezes que você quiser conseguir e quanto mais você comentar, mais aumenta a sua chance de ganhar. Vou começar a passar as configurações do meu vídeo de hoje, iniciando as configurações, passando primeiramente para você as configurações que ficam dentro do seu celular. E a primeira coisa que eu vou estar passando é a velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro, que você pode estar colocando no 70%. Para colocá-las assim, basta arrastar todas as casinhas para a direita, deixar no máximo do seu celular e botar 3 casinhas para a esquerda. O tempo de permanência, ou clique após o ponteiro parar do seu celular, você pode estar colocando ele no extremamente curto. Para colocar assim, arraste todas as casinhas para a esquerda, deixe zerado no seu celular e volte uma casinha para a direita. A velocidade da escala, animação e transição da janela você pode estar colocando no desativado. Muitas pessoas não sabem ainda onde encontrar essa função, mas ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor largura dele. O tamanho do texto, ou tamanho da fonte do seu celular, você pode estar colocando no padrão, deixando assim como vem. Então você não precisa estar alternando em nada. E o atraso a tocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado no seu celular, você pode estar colocando ele no curto. A próxima configuração e função que eu vou estar passando aqui para você são as DPI's, que eu vou passar agora para você as melhores DPI's que ficarão perfeitas para essa sensibilidade, para essa configuração. Vou passar várias DPI's específicas para cada marca de celular. Caso seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar com nada, pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada, como eu disse, para todos os tipos de celular. Celulares com DPI e celulares sem DPI. E a primeira marca de celular que eu vou estar trazendo as DPI's no meu vídeo de hoje são os celulares da Motorola, que eu vou estar passando para você 3 DPI's. A primeira é a 422, a segunda é a 560 e a terceira é a 753. Celulares da Samsung, você pode estar colocando a DPI no 850, a DPI no 610 ou a DPI no 506. Para celulares da ASUS barralcatel, você pode estar colocando a DPI no 480 ou a DPI no 602. Celulares da Xiaomi, você pode estar colocando a DPI 860, a DPI 1440 ou a DPI 720. E para celulares da LG ou da Multilaser, você vai estar colocando a DPI 650 ou então a DPI 498. Essas foram as melhores DPI's que eu achei para cada marca específica de celular. Você não precisa se importar caso alguma dessas DPI's troque de número seja diminuindo ou aumentando. Isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. As configurações dentro do seu jogo, meu príncipe, você vai precisar estar colocando a sua mira no padrão caso ela esteja no precisa em mira ou controle total. Você troca e coloca no padrão. A sniper rápida, você vai estar colocando no ligado. O indicador de dano, você pode estar colocando ele no clássico. O efeito visual, você coloca no sem sangue. E o tipo de mira, você coloca ele no clássico também. São configurações muito pequenas, mas que são muito importantes para a subida de capa dentro do jogo. Eu vou passar para você no meu vídeo de hoje, três botões de tirar que ficaram perfeitos para essa sensibilidade de configuração. Você pode pegar essa sensibilidade do vídeo de hoje e testar com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar ou que você já é mais acostumado. Teste e veja qual fica melhor para você e para a sua jogabilidade. Eu vou estar passando três que ficaram perfeitos, tá ok? O primeiro é o 53%, o segundo é o 55% e o terceiro é o 60%. Esses foram os melhores tamanhos de botão de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e para essa configuração. Nesses três tamanhos que eu passei para você, o que ficou melhor para mim e para a minha jogabilidade foi o primeiro tamanho de botão de tirar que eu passei para você. A minha sensibilidade puxou o capa com mais facilidade, mas como eu disse, teste com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta e depois teste com os três e veja qual fica melhor para você e para a sua jogabilidade. Meu príncipe, eu ativei a função Seja Membro do meu canal. Essa função ajuda bastante no crescimento e no desenvolvimento, então se você quiser se tornar um membro do canal, você vai estar me ajudando demais. Por lá, vou estar postando algumas sensibilidades e configurações incríveis e específicas para cada marca de celular. Estarei postando sensibilidades do J7, J5, A10, A20, A30 e marcas específicas e variadas. Então torne-se um membro e me peça uma sensibilidade por lá que eu vou estar trazendo uma ou duas vezes por semana. E vou estar trazendo aqui agora para você a sensibilidade mobile que ficou perfeita junto com as configurações que eu trouxe para você nesse vídeo. Essa sensibilidade, ela só vai estar funcionando se você tiver pegado todas as configurações que eu trouxe para você ao longo do vídeo, porque você precisa dessas configurações exatas para a sensibilidade estar ficando perfeita. E você pode estar colocando a sua mira geral no 96. A Red Dot você pode estar colocando ela no 85. A 2X você pode estar colocando ela no 100. A 4X você vai estar colocando ela no 88. A WM e a olhadinha você vai estar colocando as duas no zerado ou no 10. E esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha achado e que eu tenha te ajudado a encontrar a melhor sensibilidade para o seu celular para você subir capa com todas as armas. A sensibilidade que funciona para todas as marcas. E se você gostou deixa o like e inscreva-se no meu canal caso você ainda não esteja inscrito para me ajudar a chegar nos 20 mil hashtag Go20k Valeu, falou e até amanhã.